Olá seres desconhecidos, quem não se fala é um novo vídeo e bem-vindos a mais um vídeo de Stranded on the Bitch. Bem-vindos, galera, em off eu fiz algumas coisas e eu tô aqui de novo, né, porque vai passar o tempo pra ficar aqui agora pra gerar XP e tal, tá ligado? É, eu fiz em off. Eu enchi as quatro baterias, galera. Nossa, não demorou tanto, mas... Tá nascendo a lua. Tchau, tchau. Deixa eu deitar aqui. É, tá, deixa eu ver. Enchi as quatro baterias, não demorou tanto, mas fazer o quê? Fazer o quê? Xablaus. E hoje iremos fazer uma coisa interessante. Deixa eu só entrar nessas baterias aqui. Achievements. Aqui, ó. Uai. Não, eu não entendi. Entendi a ressonante. Uai, galera, tá certo, velho. Por que você não quer ser completa, velho? Ah, tá. Não, não, mas não... Ok. Vamos testar. Ah, ele vai pegar que eu... É, não vai dar pra me entregar agora. Pelo menos... Aqui ele disse que ia pra mim utilizar esse blockitio aqui, ó. Mas, então, vai ficar pro outro dia, né? Só mais um coraçãozinho. Eu posso fazer isso outra hora. Tá. Nossa, galera, que paz, velho. Tem que esperar a quest da experiência acabar pra me poder entregar isso aqui, tá ligado? Onde é que eu vou botar? Eu vou botar aqui, né? Bom que ficou certinho. Tá. Hoje, galera, eu quero fazer isso aqui, ó. Tan, 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 tan. Pérolas do fim. Eu vou desmarcar, mas eu quero fazer isso. O que que eu quero testar, galera? Eu quero testar uma coisa no The End. Eu vou pegar terra. Terra. E... Cursed Earth. É... Aqui. Cursed Earth. Tá. Qual a diferença desse pra esse? Ah, não sei qual a diferença. Porque... Olha. Tá, e essa aqui? Ah, tá. São de mods diferentes. Esse aqui é do Hardcore and Dispension. Esse aqui é do Tinfelds. Qual a diferença, né? E nem o Dender Ayo. Pô, eu queria os Dender Ayo pra fazer o... A paradinha de recarrega automática e colocar... Luz... Luz sem fio aqui por aqui também, pela base. Tá, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Nossa, eu tive uma ideia muito boa, na verdade. É. Eu vou fazer isso. Tive uma ideia boa. Bem boa, na verdade. Certo. Deixou a primeira coisa ir pro... Pro The End. Eu peguei isso, peguei isso. E eu também vou fazer uma nova Magnum Torch. Magnum Torch... Eu vou precisar de Poção. Ok. É, Vida Instantânea 2 e Regeneração 2. Vou pegar também o Candelabro, né? Candelabro... Olha! Entendeu? Como é que faz uma... Ih, é com... Ah, tem uma tinta. Legal. Tá, não sei o nome então. Vou pegar mais de... Num Torch. Aqui. Eu vou precisar de cinco desses. É, vou precisar de Torch também, tudo isso. Não. Poxa, mano. A primeira coisa devia ser com Carbon, velho. Sério. Aqui, pronto. Fácil. Dois, três, quatro, cinco. Certo? Eu vou precisar de aqui mais... Madeira. É, pronto. Ok. Ok. Agora eu vou pegar a Tocha de volta. Porque, né? O que seria de mim sem Tochas? Certo. Vou colocar aqui. Chablowson. 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 Errei. Chablowson. E aqui. Clicar. Clicar. Olha só, mágica que aconteceu. Isso que é mágica, gente. Wow, bitches. Dá pra tirar uma print aqui se não fosse aquela Tocha, hein? Mas já deve terminar da hora dessa. Não, mas tá quase. É muito mais rápido que só com um jogo, galera. Geralmente o que eu faço são cinco mesmo. Beleza, acabou. E agora vamos pro The End, velho. Pra cá. Tá, deixa eu dar uma acelerada aqui, velho. Deixa eu ver se tá marcado meu waypoint. Porque aí também ajuda. Esse estilo, mapa... Exato. Esse aqui é o quê? É... Das... É, não tá marcado. Então... Quanto faz. Wow! Isso que é velocidade. Provavelmente você já sabe o que eu quero fazer no The End, né? O teste. Geralmente eu faço essas coisas, esse teste é off, né? Mas caso não dê certo, eu tenho como me recuperar, digamos assim. Tá, ó, o meu marcador tá trazendo até aqui. Mas se eu não me engano... Na verdade, se eu... Eu lembro bem que... Exato, tá pra cá. Eu lembro bem que tá pra cá. Tá, eu vou retirar de novo isso e... Acionar. Eu não morro de queda, né? Mas se eu quero... Fazer aqui... Beleza. Na hora daqui eu já consigo ligar. Pior que nesse modpack não tem nada que teleporte mais rápido, velho. Poxa... Deixa eu até ver, na verdade. Vamos ver aqui, ó. É, tem isso, mas é só pra blocos. Transportador, uma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Exato, não tem nada pra teleportar. Nem uma Portal Gun. Vai ter um Portal Gun aqui, né? Por... Portal Gun. Deixa eu dar uma olhada aqui... Exato, não tem nada. Bad Rock Portal. Pera sorte. Fazer o que, né? Triste. Boom! Bonita! 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 Beleza, beleza. Tá, o que eu quero fazer é... Nossa, mano. Tá, só pular aqui seu dente, né? Já vai nascer um monte de mod. Mas o que eu quero fazer é colocar uma Magnum Torch. Vou colocar no Pacífico. Vou colocar no normal. É tudo pro teste, galera. Tem que ser feito. Qual é seu Magnum Torch? Vai nascer algum Enderman aqui? Obviamente que pra lá, longeão, vai nascer, né? Mas ali perto da Magnum Torch. Porque se não nascer, vai ser muito bom. Caraca, galera. Acho que funciona. Nossa, eu acho que funciona. Tá, eu me distanciei de lá. Me distanciei de lá. Deixa eu descer aqui no chão, porque... Resistam minérios. Tá, vamos voltar pra lá. Caraca, não nasceu nenhum Enderman, galera. Então funciona a Magnum Torch aqui. Caraca, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Teste feito. E agora, a segunda parte do teste. É ver se... Ih, nasceu um aqui, velho. Ou será que ele veio pra cá? Olha ali dois. É isso. É, mas eu acho que eles vieram pra... Eles foram pra ali e não nasceram. Até porque, né? Eu tava bem longe da Magnum Torch. Ok. Não, mas funciona. Já na... Não, não. Aqui era pra estar botado, né? Igual naquele lado de lá. Perfeito. Só que... Eu saio da onde que eu saio? Eu saio daquela plataforminha, né? Aí se eu for fazer, eu acho que vou fazer aqui. Tava pensando, vamos fazer o teste. Primeira coisa é pegar o meu martelo, porque... Sim. Ih, tá. Demora um pouco pra quebrar isso aqui. Tá. O primeiro teste, eu vou quebrar uma área 3x3 aqui. Vou colocar... Aqui assim. Não. Vou colocar aqui assim. E aí vou colocar quatro dessas pra ver. Quero ver se vai nascer Enderman aqui. Podia ter trago aquela luzinha? Aquela luzinha. Aquele vidro... É... Escuro. Poderia. Esqueci. Talvez. Opa. Nasceu. E ele tá bombadão. Tá. Quarenta de vidro. Ah, tá. Não, mas ele tá com os efeitos de poções. Então vão nascer Enderman aqui na terra. É, vai. Vai nascer mesmo. Beleza. Teste de efeito, galera. Vou pegar aqui um... Beleza, galera. Então o que que nós vamos fazer? Já se perceberam, né? Não vou precisar de spawn. Não vou precisar de spawn, né? De blaze. Porque eu vou colocar simplesmente uma Magnum Torch. E aí vou fazer uma... Vou colocar Bast... É... Castor de Earth. E... Colocar outra coisa pra matar e tal. E... É... Só que dessa vez eu vou colocar um... Como se fosse um player. Como se fosse um player. Como se fosse um player. Matando os lobs. Por que isso? Porque... Eu quero cabeça de Enderman, galera. Só que não daquele jeito que tá vindo. Eu quero do Enderman. Nesse machado eu não coloquei ainda... É... Qual é o nome? É... Que é pilhagem, né? Tá. Vai ter que ser 3 de altura que já tá sendo. E eu vou tentar fazer uma... Uma... Decorar isso aqui com Obsidian e tal, né? Que é bem... Bem de End mesmo. Obsidian é um pouco de Nether, talvez. É... Não sei. Realmente. Não sei. Acho que eu vou cavar só mais uns dois pra cá. Dois pra cá. Vamos ver como é que tá. Só porque... Pra mim... Não. Tem que cavar mais uns três. Um... Dois... Três. Exato. Acho que aqui tá bom agora. Não. Agora sim. A parte que vai ter terra é essa daqui, ó. Tá bom que não vai ficar assim... É... Vai ficar certinho com o que eu tava pensando. Muito bom isso. Beleza. Exatamente aqui. Aí aqui vai ter a... O vidro e tal. E aqui vai... Né... Ser normalzinho e tal. O vidro vai tá... Aqui. Nessa região. Vai ter dois blocos aqui. Três blocos aqui. Quatro blocos aqui. Ok. Já posso começar a fazer isso. Caraca. Muito bom, galera. Muito bom. Eu vou... Distribuir de uma maneira diferente, tá? Vou usar... Só o que eu trouxe que eu vou usar aqui. Se acabar... Eu tô falando meio esquisito. Tá. Mas nossa, isso aqui é muito bom. A primeira coisa que eu vou fazer é... Acho que colocar essa parada aqui... Debaixo da terra. Tipo... Não precisa ser necessariamente debaixo da terra. Só esconder aqui e pronto. Esconder aqui nesse canto e acabou. Que aí é que vai aumentar a eficiência. Tá. Vamos voltar para o... Mundo normal aí. Eu vou trazer tudo da próxima vez, ó. Deixa eu só... Isso aqui. Deixa eu só fazer uma conta básica aqui, ó. Tem três valas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três vezes sete, vinte e um. Tá. É, três vezes sete, vinte e um. Então eu tenho dezessete aqui. Preciso de quatro. Pronto. Aí essa terra que eu tenho aqui já vai ser suficiente pra tampar o resto ali. Eu já tava esquecendo como é que eu volto pra base. Ô, gente. Tá. Pior que tá longe, hein. Tá lá no meio, velho. Lá por lá. Não tava... Ah, tá. Eu não já peguei isso aqui, não? Aqui, ó. Vou parar aqui, mano. Vou pegar isso de novo, galera, caso eu não tenha um já. Já apareceu, né? A gente aceita. Ah, tá. Parece que eu não peguei, né? Então. Mas... Vai ser... Uai. Como é que eu tiro isso daí? Que questão. É, tô confuso agora. Tá, ESC. O que que eu vou utilizar pra... Ih, acabou a energia. O que que tá acontecendo aqui? Tá sem energia aqui. Eu não tô compreendendo. Tá zerado. Por que 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 tá zerado? Tá zerado. Por que 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 tá zerado? Não. Não pode ficar sem energia, não. Ok. Ai, cara. São 17. Ok. Tá, deixa eu já preparar as paradinhas que eu vou levar pra lá, galera. Como eu quero matar aqueles... Como eu quero matar aqueles... Os bichinhos ali. É com o famoso... Vamos ver se tá em português. Não. Então é o... Joey. Esse famoso aqui, ó. O matador. Joey matador. Ele é como se fosse um... Ele é como se fosse... Como eu posso dizer? Que isso? Tá, com zumbi. Ele é como se fosse um... Um player. E ele segura uma espada também, tá ligado? Então, é. A gente vai precisar fazer... Porque eu acho que com ele dá pra dropar as cabecinhas do Mendoe Wender. Eu acho. Não tenho certeza. A primeira coisa que eu vou pegar é vidro. Se é que tem em português? Não. Dark Glass. É. Eu preciso demais do que isso. Preciso demais. Eu tenho... Eu vou. Eu acho que não preciso mais do que 29. Certo. A segunda coisa que eu vou precisar... É... Pegar a Mob Eficiência. Ah, não. Ele já gera experiência já. O Killer Joe já gera experiência. Tá, ok. Eu vou precisar levar um Tessurrect pra gerar energia. Pra levar energia até lá, na verdade. Um baú. Ba... U. Aqui. Tessurrect já tá pronto pra nada, né? Tá, não. Tá, não. Tessurrect, baú. Eu vou necessitar de... Então. Vamos começar a fazer o Killer Joe. Matador. Matador. O Joe e Matador, na verdade, né? Esse aqui eu tenho, provavelmente. Na verdade, deixa eu te dar uma olhada exato. Eu já... Eu acho que já ensinei a fazer aço negro. Aço negro. Não, não ensinei. Maravilha. Obsidian, carvão e ferro. Ferro. Eu vou logo fazer um monte, né? Obsidian. Obsidian. É isso aí, né? Depois eu vou precisar de... Alminha dele aqui no frasco, né? Eu não tenho salário? Ah, é sério. Salário... Almário, né? É... Soul Sandy e... Ouro. Eu vou logo fazer também em 32. E... Areia. Areia. Não precisa automatizar, porque eu uso isso muito pouco. Okay, né? Okay. Okay. Faz isso aí... Deixa eu pegar aqui o meu pulverized. Pulverized. Ah, vai demorar, hein? Enquanto eu vou fazendo isso aí eu vou deixando aqui também. Então... Tem duas coisas fazendo ao mesmo tempo. Depois eu precisar de uma alma de zumbi. E vou precisar de uma outra máquina, né? É o Spiceman, não sei o quê. Deixa eu dar uma olhada aqui... matador. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou por causa de um soulbinder. Ok, né? Soulbinder... Ah, tem português, né? Deve ser combinador de almas. Deve ser uma coisa assim. Alma... Aqui, ó. Vinculador de almas. Ah, sério que você vai me... Você vai me fazer? Acredito nisso. Agora eu preciso de um soulbinder, mano. E eu não tenho que modifier. Ai, maravilha. Maravilha, galera. Muito bom. Eu adorei, velho. Ótimo. Maravilha. Lápis lazuros. Muito bom. Sempre ótimo. Sempre maravilha. Tá. Eu não gostei disso. Não gostei mesmo. Eu vou adicionar um novo slot aqui de upgrade e vou colocar... Colocar pilhagem aqui nesse marcadão. Nossa, que barulho chato. Barulho chato. Tá, lápis azul azul. Vamos pegar mais uns três pecs. Eu acho que três pecs é o suficiente. Não tenho certeza. Aqui e aqui. E aqui. E vamos nessa, maluco. Nossa. Tá, né? Fazer o quê? Eu vou tentar matar um zender, mano. Não deu, mano. Quanto é possível? Preciso de mais. Tá, realmente. Preciso de bastante todas nós hoje, hein. Mais três pecs. Mais que isso, não vai precisar, não. Tá bem ali embaixo. Já passou da metade. Já tá aí, uns 75%. Tá, vamos lá. Três. Dois. Um. Zero. Zero. Beleza. Tá, agora eu tenho uma paradinha aqui com pilhagem 3, né? E é. Uou. Tá, ok. Com isso, eu espero que eu consiga uma cabeça de minhas irmãs do Wenderal bem rápido. Porque, assim, né? Tá. Nossa, mas, poxa. Isso aqui, né? Isso aqui quebrou um pouco minhas pernas, velho. Não sabia que ia ser assim. Não sabia que ia ser assim. Tá, vou colocar você aqui e vou... Vou fazer o máximo de coisa que dá pra fazer logo, né? Porque, senão... Senão, não sei o que fazer. Porque, senão, não sei o que fazer. Deixa eu só desligar a energia, porque... Era pra ele ter desligado sozinho, né? Esse aqui, provavelmente, já tá cheio, exato. Esse aqui também já deve tá cheio. Mais e meio, mais e meio. Mais e meio, mais e meio. Show. Pronto. Dá uma enchida aqui pra poder dar uma envasiada lá e... E é isso aí. Eu deixei que fazer no B-Citian. Ai, tudo bem. Tô, bubô. Tá. Esse tec, tec, tá? O que esse tec, tec? Ah, tá. Não é daqui não. É daqui o tec, tec. Vocês estão não escutando, mas, né? Eu tô escutando. Certo. O que eu vou necessitar, já vamos deixar pronto, né? Porque eu vou precisar... É, mais ou menos, né? Vinculador de almas. O famoso vinculador. Eu vou precisar de um desses. Eu já tenho as coisas? Não, né? Faz logo uns três vezes, mas deixa pronto. Obrigado. Mas eu vou precisar do... Soul... O frasquinho lá que vai me arredar as almas. Esqueci o nome, né? Joey. Joey. Matador. Joey. Desfraça aqui. Já tem um desses. Se você clicar com o botão direito no zumbi, ele pega, tá ligado? Ah, atenção. Vou precisar de um slice, um splice aqui, sabia? Tá, tá. Não vou deixar. Não vou fazer esse aqui no momento. Mas depois disso, galera, você precisa botar energia nele e você colocar nutrientes, né? Ó, nutriente. Cadê? Nutriente. É isso aqui, ó. Ele é produzido no vat, né? Que é o tonel, alguma coisa assim. Tonel. Exato. O tonel. Uau. Ah, esse aqui é fácil e o outro deve ser mais chato, mais ou menos. Não. Só preciso desse vidro aqui que é o... Não, só preciso de vidro, vidro. Só preciso de dois no momento. Não vai ser mole. Um, dois. Dois. Ok. Vamos pra tonel novamente. Beleza, no tonel você coloca algumas coisas que faz nutriente, né? Então... É tipo isso. Nutriente. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, carne podre eu tenho infinito. Fogo do Neto eu não tenho, né? Calma aí. Tem que ser alguma coisa que eu tenho infinito, mano. Olho de aranha. Será que é só olho de aranha fermentado? Talvez seja. Vou ter que fazer um... Ah, não. Aqui, ó. Bife. Açúcar. Posso normalizar com açúcar. Carne podre. E açúcar, será? Vou precisar primeiro ensinar a fazer açúcar. Que não vai ser muito difícil. Faz tempo que eu não automatizo alguma coisa aqui. Caraca. Tá, açúcar. Eu tenho que fazer uma mini farmzinha de cansa de açúcar, então. É... É. Se eu estivesse tão longe assim no Towncraft, talvez eu faria com golemzinho só pra ser diferenciado. Ok. Com isso eu vou pegar o interface. Interface. Enquanto tá sendo pronto, né? Vamos deixar prontas aqui as paradas. Vai ficar provavelmente aqui. Vou puxar um fio desse aqui que tá indo lá pra pro lado aí. Vou puxar um novo fio aqui. Quebrar você. Olha só que maravilha. Quebrar você. Olha só que maravilha. Eu vou colocar você aqui. E eu vou colocar... Cadê madeira, mano? Não tinha que quebrar... Ah, tá. Não, mas... Calma aí. Pronto. Problema resolvido. Problema resolvido. Aqui eu vou ter que colocar um interface que não tá no meu inventário. Que maravilha. E cabos, você precisa de cables. 11 e é o seguinte. Deixa eu só ver a maneira que eu vou passar isso aqui. Que vai ser um pouco mais... Não, eu posso só fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Quebra aqui. Ah, nossa. Nossa! Né? Tá pior do que eu imaginava. Então a gente vai deixar isso aqui tampado mesmo. Isso aí é um mistério para toda a sociedade. Vou passar aqui por cima. É mais ou menos isso. Aí você vai... Ficar aqui. E você vai ficar aqui. Eu vou falar para ele suplei com 5 dessas. E 5 dessas. É para estar entrando aqui. Se eu colocar aqui a entrada. Puxar, exato. E eu vou também precisar de um... Do um card de craftamento. Craftamento card. Ó, veio parar aqui o blog. Então... É cartão... Cartão de fabricação. Esse aqui, ó. Cartão de fabricação. Beleza. É. Pelo menos que esse projeto aqui no... Entende. Não vai... Ficar pronto nesse episódio, não. Aqui. Tum. Se não me engano, você precisa de água, né mano? Eu preciso de água. Eu tenho uma fonte infinita de água em algum lugar? Não tenho. Maravilha. Eu preciso de água. Um. Ah, tá. Nossa. Muito fácil saber isso. Muito fácil. Ó. No próprio Ender.io tem a solução para isso. Ender.io. Tem um... Esse vídeo aqui, né? Relevatório. Se eu fizer 4 desses reservatórios... Eita. A gente precisa de vídeo esquecido, mano. É. Eles deixaram um pouquinho mais difícil a receita. Não era assim não, antigamente. Tá bom, né? Re... Não. Re... Esse é a área da batatória. É de dois desses. Só preciso de vídeo endurecido agora. Preciso de endurecido. Ele... Ó. Pode infinita de água ele praticamente. E... Pode deixar... Ele... Extrai... Podemos extrair a água dele, tá ligado? É bom. Vou mostrar bem interessante. Tá em off, galera. Vou tentar matar ele pra conseguir a cabeça dele já aqui, né? O vídeo já tá com 25 minutos aqui. Eu acho que só vou fazer esse elevatório e tal. E... Deixar pra lá, né? Deixar pro próximo da pisareira. Não é esse não, mano. É isso aqui. Preciso de 4. Preciso de 4. 4, 4, 4. Tem coisas aqui... Ah, em off eu também vou... Ah, não. Vamos fazer isso lá. Deixar pro outro. Ó. Aqui é o lugar mais fácil que eu lembro de fazer isso. Vou matar aquele... Aquilo ali e vou deixar... Olha isso, ó. Cliquei com o botão direito e eu peguei o zumbi, tá ligado? É fácil. Molezinha. Beleza. Aí o zumbi tá aqui dentro, falei, ó. Frasco de almas e isso com zumbi. Você pode fazer isso com qualquer mob. É tipo uma... Safari, né? Uma rede de Safari. E é, você pode fazer isso com qualquer mob. Eu acho que... Também os... Passivos. Não só... Os passivos, quer dizer. Não só os hostis, modos hostis. É. Interessantíssimo. Muito interessante. Cheguei aqui de novo. Agora deve dar pra fazer os dois elevatórios, sabia. E... Tchum. Tá. O que que eu vou necessitar? Eu vou necessitar de um espaço, obviamente. Ó. Aqui eu coloco... Ah. Eu vou fazer isso na parede porque é mais bonito, mano. Vou fazer isso na parede. E aqui atrás eu coloco o... O reboco. Meu reboco é minha vida. Deixa eu só... É. Depois eu tenho que arrumar o chão ali. Isso aqui. Isso aqui. E o chão é... Ó. Tinha água aqui em algum lugar, mas eu não tô coletando essa água, né? Não tô, não. Só preguiça mesmo de... É. Isso aí. Qual o nome tem aqui, ó. Marble. 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 Tris de dois. Aí, bonitinho. Bonito. E aí, colocando esse elevatório aqui, ele forma essa... Essa estrutura aí. Que eu coloco em dois baldes d'água e ele fica se multiplicando. Ó. Doom. Doom. Então é muito bom. E ele gera algo infinito, né? Eu posso vir aqui e tirar com o balde, tudo bem. E com isso eu vou fazer passar água pro tonel. Deixa eu só fazer isso aqui. Ah, então, né? Eu acho que vou fazer por baixo só por preguiça de passar um fio. Até que eu vou ter que passar um fio aqui. É. Vai ser por baixo. Vai ser por baixo. Ó. São três conduites. Um, dois, três. Você vai ter que cair. Caído. Vou colocar aqui que é pra extrair. E aqui que é pra inserir. E aqui já tá entrando, ó. Como ele tem os dois ingredientes e tá entrando água, ele já vai começar a fazer nutrientes. Ok? Isso é bom. Deixa eu colocar esse bloco aqui. Esse outro bloco aqui. Tampar ali e aqui. E eu vou ter que fazer um novo... Fazer um novo fachada ali pra lá, né? Fachada. Fachada. Vamos pegar essa aqui que tava sendo utilizada antes. É, não é aqui, mas tudo bem. Xabal e... Xabal. Beleza, tudo bonito, tudo maravilhoso. Produção de nutrientes aqui. 100% eficientes, tá ligado, meu irmão. Vamos... Colocar aqui e colocar aqui. Beleza, com isso ele tá produzindo nutrientes, né? Então... Ok. O player de ouro precisa disso pra funcionar. Tá entrando água, tudo automaticamente. Nossa, mas ficou bonito esse canto aqui, hein? Caraca, bolacha. Ainda posso fazer coisa nessa parede aqui, nessa outra. Eu... Eu pretendia fazer coisas pra lá. Esqueci já. Mas eu pretendia. Olha que coisa linda. E depois, velho, eu vou tirar esse nutriente. É... Eu vou mudar pra um endertank. E desse endertank vai pro Kiler Ju. O matador, né? A Kiler Ju. O matador. Deixa eu tampar esse buraco. É pra daqui a pouco ele ter que ligar o Raiatom. Ok. Então, nutrientes sendo produzidos, né? Destilados de nutrientes. Eu vou alternar o vídeo por aqui. No próximo episódio, vamos prosseguir com esse projeto. De ator. Nunca pensei que fazer uma forma de... Tarotas do Fim ia ser tão difícil, né? Tipo... Trabalhoso. Que geralmente eu faço com Ender, Lely, City e tal. Mas dessa vez eu quis inovar. Até porque eu preciso de cabeçazinha, né? Eu realmente preciso. Senão eu já tinha colocado lá um... Um matador do próprio... Minecraft... É... Eu esqueci, mano. Manufacturer Reloaded, né? Que é mais simples. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei aqui no meu botão de curtir no Facebook. Se inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos. E compartilhe o vídeo para o final aparecer. E consequentemente, eu trazendo esse conteúdo. Falou. Até a próxima. Tchau.